Beleza? Meu nome é Daniel, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar indo pra praia. Aí eu vou estar mostrando o percurso e o caminho lá pra vocês, beleza? Tamo no pão. Então, pessoal, cheguei aqui na Estação do Oriente, aqui em Lisboa. Peguei Santarém, Lisboa. Aí agora eu vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui das 9h22, sentido Sintra. E vamos lá, comprar o passe. Lembrando que eu paguei R$4,70, porque eu tinha um desconto aí de menos de 25, porque eu tenho 25 anos. Agora eu vou apanhar essa fila, eu nem sei quanto eu vou pagar, mas é isso. Tava passando aqui por Sintra. E, tipo... Aqui nem parece Portugal, velho. Porque é lotado de estrangeiro. Você, tipo, vê outras nacionalidades, mas não vê português. E é foda. E top, eu lembrei. E lembrando pra mim, nessa praia, eu peguei um comboio de Santarém, Oriente, uma Estação do Oriente em Lisboa. De Lisboa, eu peguei um outro comboio em direção a Sintra. Desci em Sintra e agora eu vou pegar um autocarro em direção a... Ao Cabo da Roca. Pronto, cheguei aqui na paragem. Agora é só aguardar o autocarro. Vamos ver. Tomara que não demore tanto. Bom, acabei chegando um pouco mais cedo aqui. E aí, nessa paragem aqui, ele vai sair às 11 horas. Quase peguei um autocarro errado aqui. Mas só nessa caminhada, foi praticamente uma hora e meia. E até chegar à praia, eu acho que vai ser mais uma hora. Pronto, o autocarro chegou. E a gente vai pra esse aqui, ó. Sintra. 12h53, esse aqui. Pronto, peguei o autocarro aqui. Agora a gente tá indo em direção ao... Cabo da Roca. Eu acho que custou R$2,30 cada ticket que eles chamam aqui. Então, bora lá. Eu acho que é mais ou menos uma hora de trajeta. E pessoal, lembrando aí que, tipo... Aqui não passa cartão, você tem que pagar com moeda. Ou aqueles vales... Ah, com dinheiro, né? Dinheiro em papel, eu não sei. Ou aqueles vales... Vale não, aqueles cartãozinhos de navegante lá. Que chamam aqui, não sei o nome direito. Mas eu vou deixar a informação certinha aí pra vocês aí. Caso vocês tenham a oportunidade de vir pra mim. Ter erro. Como vocês podem estar vendo, não sei se vão lembrar. Aqui a gente passa pela... Tinta da Reboleira. Aparentemente. É, exatamente. Vocês viram que vocês vão lembrar desse castelo aqui, desse palácio. Eu não sei como eles dizem aqui. Nossa, mas aqui é muito lindo. Se liga, rapaziada. E aí, pessoal. Como vocês podem ver, os caminhos daqui são todos estreitos. E a gente tá indo em direção ao Cabo da Roca. Que é a praia do... Da Urca. Ursa Urca? Uma coisa assim. Que chama. E até lá é todo esse caminho, assim, ó. Estreio, sabe? O que tem, né? E, pô, é bem bonito aqui. Bem arborizado. Faz pra quem mora aqui, mas esses caminhos aqui é top, hein? E é bom. É só subida até chegar lá. O caminho aqui é todo assim. Cheio de curva. E tenho a certeza que, tipo, é só caminhodida. É contra a mão do outro lado. E é bonita, hein? Porra. E hoje tá um dia gostoso, hein? Já vi que a máxima hoje vai ser 25. Não tá aquele calor chato. Queria que ele montar um rodinho assim. Top. Não, rapaziada. Acabei de descobrir que não é contra a mão. Carro passando ali, ó. Não se liga no mundo. Ó, tá chegando aqui. Daqui já dá pra observar o mar. Vamos lá. Foda. Só sei que não deve estar chegando. Bom, aqui tá ventando pra caramba e tem esse caminho aqui, ó. Vou seguir aqui ele e ver até onde dá. Bom, praticamente eu acredito que eu cheguei. E me relembrando aqui que eu não gastei tanto pra fazer essa viagem, não. Foi mais ou menos... Ida e volta, eu acho que ficaria uns 15, 20 euros. E... Uma duração de acho que umas duas horas. É, ó. É um tempinho que você quer acordar cedo pra fazer esse percurso. Bom, andei mais um pouco. Bom, cheguei aqui e andei todo aquele percurso lá. E se liga. E se liga. Caraca, mano. E aí tem um percurso aqui, ó. O que eu vou fazer? Nossa, velho. Ah, cara, que foda. Parece que já não. Vamos lá ver. Acho que dá pra ser por aqui. Descendo aqui, ó. Tem esse percurso aqui. Ih, cai. Ai, quase cai. Ai, cai. Ai, tipo... Vou parar de gravar aqui, senão não vou prestar atenção no percurso aqui. Porque é bastante. E aí, cheguei lá embaixo e já não conheço filme. Mas é lindo. Pô, aqui já tem uma visão. Tem duas subidas. Duas ossos. Tem essa aqui que eu tô. E tem essa aqui. Que vai até mais cima. Vamos lá. Pô, aqui é uma puta de uma descida. Caraca, aqui o caminho é bem... Não estreito, mas tudo irregular. Pra chegar lá embaixo. Eita. E se não prestar atenção aqui, você pode até se machucar. Bom, pessoal. Cheguei aqui. Depois de uma descida... Doida. Pronto. Pronto, velho. Olha o paredão, as coisas aqui lindas. Vou ficar um pouquinho aqui. Depois eu vou sair pra filmar pra vocês aqui. Bom, pessoal. Eu dou uma pausa aqui. Entrei um pouquinho ali na água. Pra dar um mergulho e pôr uma água extremamente gelada. E eu vou tá dando aqui uma volta pra mostrar pra vocês como que é o entorno da praia. Bom, andei mais um pouco. Só não mostrei muito ali a outra praia. E aqui tem bastante gente que faz tipo... Copilésio, essas coisas. Eu não queria expor ninguém. Aqui tem bastante... Pedra. Isso aqui é top, hein? Não, mas aqui é um lugar muito lindo. Acho que o único ponto negativo assim é a água. Porque, pô... É muito gelada. Gelada. Parece que é mais gelada que Foz do Arelio. Do vídeo anterior que eu... Gostei pra vocês. E se liga no paredão. Top, hein? Essa parte aqui tem bastante rocha. Só que do outro lado que não tem. Bom, tem essa parte aqui. Vou mostrar aqui pra ver como que é. Ah, aqui não tem como ir não. Então... Caralho, que água gelada. Que negócio é isso aqui? Mas é bonita, cara. Olha isso. As rochas no meio do lado. Esse negócio aqui. Mano, é tipo amêjoa. Não sei quem sabe o que é amêjoa. Tipo fruto do mar. Bom, pessoal. Andei aqui um pouquinho pra cá. Agora vou estar voltando ali pra mostrar o outro lado ali pra vocês. Tá vendo? Deixa eu passar nessa parte aqui. Vou mostrar pra vocês. Pô, mas aqui é lindo demais, velho. Caraca. Adoro esse espadridão no meio das coisas assim, né? Esse top, hein? Vou ver se eu consigo cruzar aqui. Mostrando pra vocês. Ó a cor dessas rochas, mano. Espera aí. Que da hora. Parece que foi cortado, né? Olha aí. Está arcando no meio desse. Tem que tomar cuidado aqui pra não... Ixi, não sei se vai não. Nossa, água gelada. Será que vai? Não, não sei lá. Ah, não dá não, velho. Vamos precisar andar mais um pouquinho aqui, ó. Esse espadridão muito louco ali. Vou mostrar o outro lado ali pra vocês. Por aí tem uma outra parte. Mas eu acho que daqui pra lá não é mais nada. Essa rocha ali de cima, mano, chama muita atenção. É bem bonito. Top, né? Cara, tem um certo ponto assim que você consegue ver todo o chão. Porque a água é muito cristalina. Deixa eu vir mais pra cá. Tomar cuidado pra não escorregar, né? Aí, a água volta com força, ó. Olha que top, mano. Lindo mesmo. Deixa eu voltar. Nessa parte aqui que eu cheguei é mais pedra assim, ó. Cheguei ali de trás só pra mostrar pra vocês. Caraca, tem gente que escala ali. Marcelo, deve ser mó perigoso. Vamos acordar ali. Não sei se vocês conseguem avistar. É um paredão bem grande mesmo. Tem aquela parte ali, mano. Mas eu nem vou chegar muito pra lá porque senão é perigoso o tanto de rocha que tem. Posso que eu tava me machucando aqui. Mas eu vou vir aqui desse lado pra mostrar esse lado pra vocês também. Bom, cheguei aqui, ó. Aqui já é forte, ó. Ai, caramba. Então é isso, pessoal. Muito top. Muito bom. Tá? 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 Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Então pessoal, eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, não deixe de se inscrever, deixar um like, vou deixar minhas redes sociais aí na descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri